Fala na sua Xbox, aqui é a JC com mais um vídeo pro canal J-Clown. Galera, queria puxar um assunto com vocês hoje, tá? Sobre os Twitters do Mike Ibarra. Ele é um monstro sagrado dentro da divisão Microsoft e Xbox e infelizmente você não vai ver o Twitter dele na mídia, né? Porque a mídia, que se diz unida, que se diz especializada, esconde notícia quando é do Xbox. Se fosse um popular passando na porta da Sony, você veria o que ele falou ali de improviso estampado na primeira página de todos os canaizinhos da internet. Como é um cara da Microsoft, é um cara lá de dentro e é sobre Xbox, o lance é esconder. Então ele falou sobre esse game aí, né? Que é o Battleground, que é um game super hypado pelos YouTubers, né? Os YouTubers que antigamente só jogavam GTA, agora estão tudo na hype jogando esse game. Eles vão jogar esse game em um Xbox e vão jurar pra você que estão jogando em um PC. Os caras têm um canalzinho lá de Playstation, vai estar jogando esse game num Xbox e jurando que está jogando em um PC. Ele ainda vai falar pra você que não vê diferença do PCzinho dele de R$500, de R$1.000 que ele comprou nessas lojas de crediário, pagando por mês, e um Xbox One X. Você vai ver que o cara vai mandar ainda essa letra pra cima de você. Olha o que eu tô te falando, hein? Então você vê que o Mike falou que ele tá doido pra jogar esse game num Xbox porque ele joga no PC. Ele tá doido pra jogar esse exclusivo num Xbox. E a galera não entendeu ainda, a galera não entrou na cabecinha desse pessoal que o Microsoft Windows, ou seja, um PC, é a mesma coisa que um Xbox. Ou seja, o Xbox One, Xbox One S e Xbox One X. Todos são da mesma família. Todos são uma coisa só. Afinal, você joga games do Xbox no PC, e agora você vai jogar games do PC no Xbox. Eles ainda não conseguem entender isso. A gente tem que desenhar. Eles são tão atrasados com esse pensamento, são tão atrasados em tecnologia, que eles estão falando aí pra todo mundo que com a saída do Xbox One X, vai morrer os Xbox antigos One e o S. Esses vão morrer. Porque só vai ter jogo pro X. Só vai sair jogo exclusivo pro X. O pessoal tá com essa mentalidade ainda. Mas por quê? Porque na cabeça deles, na cabeça atrasada deles, eles querem um Play 5. O negócio deles é a geração. Eles não conseguem entender que com um simples upgrade, você mata a geração. Você não precisa mais ter vários consoles e você lança um console novo, matando o velho. Você consegue manter todo mundo naquela linha. Todo mundo jogando. Você consegue manter, você com um console, seja ele novo ou não, você tem todos os jogos. Inclusive, quem tem um Xbox One, está jogando jogos de Xbox 360. Está jogando jogos da geração passada, no Xbox One. Aí sim, houve gerações, mas agora acabou. Se você tem seus jogos do 360, você instala e joga no One. E logo, você jogará o do Xbox primeirão. O antigão lá. Jogará também no One. Então você compra um X, por exemplo. Você mantém os jogos antigos. Você tem o One, você vai jogar todos os jogos que o pessoal joga no X. Simples assim. Mas eles não entendem. Eles são tão atrasados em tecnologia, que eles até hoje ainda sincronizam o troféu. Os caras querem zoar pilha no Xbox. Mas eles sincronizam o troféu. Você está jogando o game lá, tem que pausar o game para fazer a sincronia do troféu. Porque senão você perde o troféu. Você perde a conquista. Então você tem que pausar o jogo. Está lá jogando. Vou pausar aqui rapidinho. Vou lá fazer a sincronia, porque senão vou perder. Vou perder a minha conquista aqui. Algo que acontece fluidamente, acontece instantaneamente em um Xbox. Você não precisa fazer nada. Ganhou a conquista. Beleza, meu irmão. Parabéns. A conquista é sua. Já está lá. Nos seus status. Mas eles que são... O Japão, a Sony, que é a rainha da tecnologia. A rainha. Com seus decotes maravilhosos. Seus seus fartos. Ela é a rainha da tecnologia. Assim dizem eles, né? Então, ele falou aqui que está duro para jogar esse exclusivo. Que é, sim. Porque se você tem um... O PC é o Windows. O Xbox é o Windows. É o Microsoft. É uma coisa só. Né? Agora, se você tem um Playstation. Você paga PS Now. Acabou para você, meu irmão. Você não precisa mais do videogame. Você vai jogar ele aonde? Vai jogar no... PC. Windows. Microsoft. Como quem tem a Steam. Vai jogar lá no... Windows. Microsoft. No PC. Windows. Isso daí eles não conseguem entender. A gente tem que desenhar para eles. Porque é complicado entender. Realmente, tecnologia é complicado entender. Para uma galera que ainda sincroniza troféu. É complicado entender sobre tecnologia. Não é verdade? Então, é... O cara tem ali... É assinante da Steam. Ele vai jogar os jogos dele de computador. Aonde, meu amigo? No dedo dele? No celular dele? Não. Ele vai jogar os jogos da Steam. Num PC. Windows. Microsoft. Para quem não sabe... Para quem não sabe... O Windows é da Microsoft. Então... Eu não sei qual a dificuldade de compreender isso. O pessoal realmente... É bem... Leiguinho. Quando se trata de tecnologia. Então é isso aí. Aí ele mandou essa letra aí. Que é tudo para jogar. Eu prefiro jogar... É... Esses games... Em... Videogame. Eu não tenho computador. Já falei aqui em vídeos anteriores. Eu não tenho computador. E não tenho interesse em ter. Porque o pessoal de computador... Tá? É... É um outro nicho. É um outro jeito de jogar. O cara... Vai entrar numa sala. Numa sessão de jogo. Vai meter um monte de... De coisa em cima do personagem dele lá. Vai ficar imortal. Vai entrar lá na sala. Vai matar todo mundo. Vai dar tiro em todo mundo. Não vai morrer. Vai querer tirar onda com a galera que ele matou. Vai querer dar uma de machão. Dar uma de gostosão. Falar que... Ah... Eu matei todo mundo lá na sessão tal ontem. Matei em geral. E o cara que tá lá jogando. Na honestidade. Com atitude de homem. Né? Vai morrer na mão. Do molequezinho desse aí. Do otário desse aí. Que vai querer tirar onda com todo mundo lá. Que tá matando todo mundo. E o cara tá fazendo glitzinho. Tá fazendo situaçãozinha lá. Pra tomar tiro. E não morrer. Porque na verdade. Ele é um cagão. Na verdade. Ele é um merda. Então ele. Não quer morrer. Então ele quer matar todo mundo. Quer sair dando tiro em todo mundo. Vai fazer isso. E vai ficar tirando onda. Com quem tem atitude de homem. Com quem tá jogando na moral. Foi isso que aconteceu aí. Com The Division. A comunidade The Division. Que é um jogo que eu jogo. No Xbox. Tá morta. Né? É uma comunidade morta. Eles tão tentando de tudo que é jeito. Né? Fazer o game ser jogável novamente. Mas é complicado. O cara faz um monte de situações lá. E aí. Na Dark Zone. O cara entra. E sacode todo mundo. E depois fica lá. Pagando. Mas... Até em geral. Até em geral. É um merdão. É um merdão. Né? É um noob. Que quer tirar onda. De fodão. Né? É um noob. Que quer tirar onda de fodão. A verdade é essa. Então... É... Eu gosto desse tipo de jogo. Battleground. Eu curto. Tô duro pra jogar também. Tô na fissura pra jogar também. Eu via os youtubers jogando, né? Lá no computadorzinho deles. E tava duro pra jogar. Não tinha no Xbox. Agora vai ter. E eu vou jogar no meu Xbox. Né? Como eu vou ver. Muito youtuber agora. Que fala mal do Xbox. Né? Que joga esse jogo. Vai jogar no Xbox. Vai comprar lá o Xbox One X. Que é pra dizer. Que não tem diferença de gráficos. Do Xbox One X. Pro PC dele. Que ele comprou a prestação. Nessa loja de crédito diária. Então ele vai fazer isso. Vai enganar o público dele. Que eles já enganam normalmente. Né? Já enganam hoje. Que é uma enganação a mais. Uma a menos. Pra essa galera aí, né? Que não tem caráter nenhum. Então... É isso aí. Então eles vão fazer dessa forma. Se a máscara ali se reviu, meu irmão. Só lamento por ti. Então... Aí o cara... Vai fazer dessa forma. E eu vou jogar aqui. No meu Xbox. Porque eu prefiro. Jogar justamente por causa disso. Isso aí me fez. Nunca querer ter. Um... Um PC. Foi por este motivo. Né? Eu jogo. Aqui. No meu videogame. Tranquilo. O meu The Division. Jogo meu Halo. Jogo meu GTA Online. Tranquilo ali. No meu... Xbox. Sem nenhum problema. De... Noob. Querer pagar. De gamer. Né não? De fodão. Então é isso aí. Ele mandou essa letra. E ele também. Elogia aqui. No outro Twitter dele. A galera do Forza. O cara tem elogio na galera do Forza. Que é um outro jogo. Que vai vir arrebentando. Eu não... Não sou fã de jogo de... De corrida. Né? Jogo de esporte. Assim. No geral. Eu não curto muito. Mas esse Forza aí. Eu vou fazer um esforço pra pegar. Porque ele vai vir bombando. Ele vai vir arrebentando. Clima dinâmico. Só no Forza. Meu irmão. O jogo. Vai vir arrebentando. A equipe tá mandando bem. Como já mandou. Em outros Forzas. Né? Mas nesse daí. A equipe tá se superando. Então é isso aí. Eu quis trazer essa notícia. Né? Pra vocês. Porque você não vai ver na mídia. Aí especializada. Né? Entre aspas. Você não vai ver. Uma notícia como essa. Que é um cara lá de dentro. Então galera. Vou ficando por aqui. Com esse monstro aí. Na tela. Um forte abraço a todos vocês. Aqui. É Notícia Xbox. JC. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.